Ministério Público do Trabalho pede o afastamento do presidente da Fundação Palmares. O pedido, divulgado pela TV Globo, cita denúncias contra Sérgio Camargo por assédio moral, perseguição e discriminação. Também conosco para comentar as principais notícias desta segunda-feira, Amanda Klein. Olá, Amanda. Bom dia, Adriana, Thiago, aos meus colegas Cristina, Bernardi, aos ouvintes e telespectadores. Sérgio Camargo faz parte daquela reserva ideológica do governo Bolsonaro. É um sujeito polêmico, de frases inacreditavelmente preconceituosas e preside a Fundação Palmares, que é justamente voltada para a construção dos valores étnico-culturais. A presença de Sérgio Camargo na Palmares é um retrocesso civilizatório sob todos os pontos de vista. Ele já chamou o movimento negro de escória maldita. Ele nega que haja racismo no país, justamente por isso se omite em combater o racismo estrutural tão profundamente enraizado e ainda contribui para aprofundar o preconceito. Mas desta vez, a ação do Ministério Público do Trabalho pede o afastamento de Sérgio Camargo por perseguição, discriminação ideológica e por promover um verdadeiro terror entre os funcionários que trabalham na Fundação Palmares. Foram mais de 16 relatos falando justamente sobre esse horror e sobre a rotina insuportável que virou trabalhar naquele lugar.